Se liga Quem disse que mulher atrada gosta de ostentação Ela gosta mesmo de pegar a luna Mas que mulher atrada gosta de ostentação Ela gosta Na ponta da luna Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo Mas que mulher atrada gosta de ostentação Ela gosta Eu te amo Eu te amo Eu te amo